O comunicado que faremos neste momento é que a partir de zero hora do dia 22 de dezembro não haverá mais cobrança de pedágio na ponte e na rodovia do Sol. Temos uma obra que foi feita nesses últimos 25 anos da ponte e da rodovia que os capixabas já pagaram. Temos um Estado equilibrado, organizado, tomamos a decisão com base no custo da operação do sistema também. O custo da operação do sistema permite que o Estado possa assumir. Então o Estado assume efetivamente através de contratos firmados, permanentemente terceirizados, o Estado assume toda a operação da rodovia e da ponte. A CIP foi contratada por nós e apresentou esses estudos para nós. Vai apresentar o anteprojeto da continuidade da ciclovia da vida, a Tessetiba, que vai ser a obra que nós contrataremos. E vai apresentar também o anteprojeto de um trevo ali de ponta da fruta. E com os contratos feitos, nós vamos manter a qualidade do serviço na rodovia e na ponte e o Estado então assume a condução e a operação desse sistema.